Entrou não. Não entrou. O que aconteceu? Está aparecendo a informação, esperando o fotoclubioframing. Acho que falta clicar alguma coisinha aí. É. Está ao vivo agora. No YouTube ainda não, né? Acho que tem um belezinho, né? Você não tem que clicar em alguma coisa no YouTube para autorizar, não? Iniciar a transmissão? Não, já está ao vivo aqui. O YouTube desesperado o fotoclubioframing. O fotoclubioframing. Para mim não está ao vivo, não. O YouTube está esperando. É. Agora se deixa na página. Será que foi a chave da transmissão que ficou errada? Não, porque está certinho aqui. Está tudo certo. Eu até olhei direitinho, conversei com pessoas que fazem isso e estava tudo certinho lá. Eu acho que vai entrar agora porque eu recebi o comunicado da minha inscrição na página que vai entrar. Ao vivo. Ok. No YouTube é na minha inscrição. Estamos ao vivo? No YouTube não. engraçado que tem alguma coisa de configuração aí, porque eu tô logado em um navegador eu tô logado com coisa do YouTube, tá ao vivo já está ao vivo? pra quem tá logado, sim, tá faltando talvez liberar alguma coisa aí tem uma pessoa assistindo, acho que sou eu mesmo tem oito tem oito pessoas aguardando tem dez agora já estamos ao vivo? eu tô vendo só a placa no YouTube as configurações aqui tá parecendo normal aqui tá mostrando que tá ao vivo tô logado no coisa do tá ao vivo aqui tô dizendo que nós estamos ao vivo já bom, estamos ao vivo aqui pelo YouTube? é isso? não pra mim não tá aparecendo ao vivo ainda não não pra mim só tá ao vivo na página que tá logando que tá logando coisa no Facebook também não, né? não, só no YouTube ah, no Facebook não vai mais vai ser só no YouTube, é isso? mas estão dizendo que a gente que nós estamos ao vivo no YouTube só que nós não estamos vendo a culpa disso é de dona Eve que não fez teste que eu disse ela fez testes mas ela não quis ela não quis me ouvir vou tentar olhar o YouTube no outro computador ali não, eu tô aqui com o outro aberto aqui tá só a tela aqui agora sim sim? eu entrei pela página e cliquei na página e aí sim agora sim estamos ao vivo entrei pela página e cliquei na página e aí sim agora sim bom, estamos ao vivo aqui no YouTube o meu outro computador tá aguardando o YouTube não, tá ok tá ao vivo tá ao vivo? ao vivo bom, estamos ao vivo aqui então vamos começar a transmissão, né? já que nós não conseguimos ver mas já está já está já está ao vivo estamos lá já estamos lá bom é mais uma edição do Frame Convida hoje nós temos aqui a nossa equipe que é o Todd Holland fotógrafo de Miami o Diego Rousseau o nosso fotógrafo de São Paulo a jornalista Célia Genari e eu, Ivi Freitas e hoje nós recebemos uma pessoa muito especial que é o mestre dos dos Splash Tony Genérico Mineiro que veio aqui compartilhar com a gente a sua trajetória e a magia que ele faz com as gotas que ele faz com a água então ele vai falar um pouquinho da sua vida vai mostrar um pouquinho desse trabalho que encanta tanta gente e que para muitas pessoas ele é referência para mim ele é referência nessa área de fotografia e estilo Tony seja bem-vindo ao Frame Convida e fala um pouquinho para a gente do seu trabalho da sua vida da sua trajetória não, tudo bem eu só queria dar um recado para meus amigos que meu celular foi clonado então se alguém pedir dinheiro não entrega eu não pedi dinheiro a ninguém é um transtorno isso bom de qualquer maneira a gente vai falar sobre Splash e eu tenho muita coisa para mostrar para vocês então o Splash só lembrando é uma palavra inglesa e é uma palavra onomatopeica ela se quando uma pedra é atirada num lago tranquilo ele fala Splash e daí que veio a palavra e ela tem muitas conotações em inglês você usa ela para muita coisa por exemplo se Ivy se você vai numa festa super produzida você chama a atenção de todo mundo alguém lá vai falar assim hey Ivy uau you made a Splash sabe quer dizer você arrasou então Splash é uma coisa que sempre vai denotar é surpresa é espanto é é impacto né tudo isso de de acontecer como uma explosão alguma coisa você pode falar Splash desde que seja com água né em geral então para fazer um fotografar um Splash você precisa de três coisas fundamentais uma é um flash de alta velocidade que tem um tempo de duração pelo menos um 3 mil avos do segundo segundo você precisa de um photo trigger que é um sensor que pode ser a laser o som vibração infravermelho etc e a terceira coisa que é a mais difícil que você tem que ter a habilidade de controlar o líquido e isso é uma coisa bastante artesanal e é você tem que construir traquitanas construir tentar resolver isso de alguma maneira você tem que descobrir uma maneira para que o Splash fica bonito que ele fica elegante que ele fica interessante ô Tony deixa eu atrapalhar você para não deixar esse assunto para trás você falou da questão de equipamentos aí dos sensores tudo mas esses sensores são coisas novas e você é de uma época que eu acho que nem existia esses sensores eu creio que você fazia tudo na unha sim mas eu há mais de quase 30 anos eu usava já um sensor era analógico mas eu já usava o sensor e usava o flash brown color que dá um tempo de duração de um 12 milésimos de segundo eu já cheguei a fabricar um em casa um sensor desse então bom eu vou tentar correr porque eu tenho muita coisa e no meu site eu já tenho receitas de splashes o que eu vou falar aqui pode recorrer ao meu site que lá você vai ter as coisas todas detalhadas ou então no youtube no youtube eu tenho tutoriais muito bons muito interessantes que é que explicam direitinho como é que eu faço então eu queria eu queria explicar para vocês que eu considero que existem três três não quatro técnicas específicas para splash uma delas é colisão de gotas a outra é alto impacto alguma coisa você pode fazer em baixo impacto e você pode fazer por som dessas quatro é que eu vou mostrar para vocês então eu queria compartilhar a tela onde que eu compartilho aqui não está aparecendo ah share screen embaixo e no share screen sim um minutinho embaixo tem um botãozinho verde já vou abrir a apresentação isso foi não não ainda não você tem que abrir lá e clicar no share screen é isso é isso aí só que não é essa foto queria como é que eu controlo agora você fecha ela e abre a outra que você quer lembra fecha lá em cima quando você quando você vai Tony quando você vai compartilhar a sua tela você ele aparece a opção de qual das telas você quer compartilhar aí você escolhe no caso o programa que você deixou a foto aberta né vai ter que fechar lá em cima onde tem para encerrar lá em cima no canto superior esquerdo agora vê pronto isso bom agora estamos resolvidos então eu vou começar falando sobre gotas vamos chegar até colisão de gotas isso aí é um exemplo de como a coisa funciona como vocês puderam observar a gota ela 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 entra dentro da água ela submerge e depois ela emerge e a questão aqui é como a gente controla isso então eu fiz uma sequência de de uma gota caindo essa ela tem uma um intervalo de cinco milésimos de segundos de uma gota para outra então ela vai caindo ela atinge a água e ela afunda a gente imagina que ela afunda muito mais mas não ela só desce mais ou menos um centímetro e pouco aí ela faz uma coroa lá em cima e antes dela subir olha que interessante isso eu eu consegui essa foto mas quase que por acaso é esse é o momento do do impulso que a gota sobe rapidamente e é aí que ela toma o impulso ela sobe desce e sobe parece até uma uma voluta também né e é a partir daí que ela começa a subir opa desculpa eu andei andei errado aqui estava achando estranho bom agora vai lá ela começa a subir ela sobe vai subindo a diferença de uma foto para outra é cinco milésimos de segundo aí ela chega no ponto no pico né aí ela desprende da haste e depois ela começa a cair e às vezes ela cai ela volta depende da altura do tipo de gota e tudo e aqui eu fiz uma sequência da gota com um ângulo de cima a três quartos para a gente ver como é que é o que acontece quando ela entra então quando ela bate ela faz um splash mas é um splash meio acanhado porque tem muito volume de água então esse splash a coroa não é muito definida a gente chama essas pontinhas de satélites são satélites pequenos aí ela vai andando e chega nesse ponto é aquele ponto que a gente viu o impulso agora visto por cima então ela faz uma cratera e a marola começa a acontecer e aí ela vai subindo e a marola vai se distanciando vai aumentando até ela chegar e desprender né e aí segue a sequência nesse caso aqui ela subdividiu em três tá vendo então é é a partir daí que a gente vai entender como é que faz uma colisão de gotas essa gota grande que tá aí foi uma gota que caiu e emergiu e ela chegou no pico a gota de cima é a gota que vai vai colidir com ela e como que isso acontece eu tenho que soltar uma gota ela submerge quando ela emerge a outra gota cai em cima nós estamos falando em tempos de dez milésimos de segundo coisa assim então é o grande truque é a distância que você solta a segunda gota porque uma gota entra e quando sobe a outra tem que coincidir e você só faz isso com o sensor sem sensor esquece que nem um milhão de anos você consegue fazer então quando observa também que a gota que tá subindo ela engordou porque ela era do mesmo tamanho que a que tá em cima mas ela engorda porque ela pega o volume da água que ela entrou e aí quando as duas colidem ela faz o splash então esse splash foi quase perfeito assim no tamanho ela caiu porque você vê que o splash tá um pouquinho de lado mas isso aí não é irrelevante né então nesse caso aqui a gota estão mais próximas uma da outra então a colisão é mais lenta é menor é menos impacto olha é só um impacto pequeno se ela estiver muito perto é outra coisa também é outra situação e aí olha tudo isso foi feito em uma sequência eu levei algum tempo a montagem toda tudo certinho tudo calculado e e a variação foi exatamente a distância de uma gota para outra por isso que tem essa variação de splash no caso dessa aí ela aconteceu lá embaixo a gota tinha subido ela estava quase encostando na base e então a gente chama isso de esculturas líquidas linda porque é uma ela parece uma escultura né mas ela só é só dura um décimo desculpa depois de italiano falar com as mãos não dá então isso é uma coisa que dura só um décimo de milésimo de segundo quando você fotografa você não consegue ver não consegue eu consigo por prática eu consigo ver o que aconteceu mas não consigo ver os detalhes você só vai ver isso no visor da cama ou no computador e nunca vai ter duas iguais né e aí você ainda pode brincar com iluminação né isso aí é um desafio bom também porque nesse caso aqui o seu set é de 3 a 4 5 centímetros que é a largura disso e para você conseguir um um clima na foto é meio desafiante para o fotógrafo e nesse essa foto a gente chama de Saturno né que ela tem essa sensação cósmica né ou na natureza que aí é um caso muito mais complicado se você muda o líquido o líquido receptor vai depender também da da viscosidade no caso do leite você vê que o splash é diferente já no leite os satélites já saltam mais redondinhos mais definidos e tudo então se você usar um leite mais ralo ou mais grosso as coisas vão acontecer de maneira diferente esse leite aí é puro ou está misturado isso é um leite integral normal sem mistura nenhuma sem mistura nenhuma uma outra outro desafio é fotografar a gota de uma cor e a base de outra no caso aí eu tinha a base de leite né e coloquei as gotas vermelhas lá na fonte né coloquei o líquido vermelho e deixei cair a tinta a tinta desceu ela não ficou vermelha porque ela diluiu com leite na subida diluiu e aí aconteceu isso e o grande problema desse tipo de splash é que cada cada tentativa que você faz contamina o leite base aí você tem que lavar tudo e começar tudo de novo então tem que ter muita muita paciência e determinação para fazer esse tipo de foto essa foto eu usei nanqui misturei nanqui no leite e deixei cair e o interessante que me surpreendeu muito nessa foto é que sem mais você dá a transparência permite você ver um tipo de varetas né como se fosse uma sombrinha então isso prova que é no momento da colisão que os satélites saem é exatamente nesse momento então eu fui eu fui muito feliz com essa foto porque ela explica muita coisa inclusive o nanqui olha na base dessa coroa você vê que está está sujo está manchado ali porque a gota que desceu no subir ela contaminou o leite e tudo então ela conta muita história e ela acabou até sendo a capa do meu livro né que foi feito pela editora fotos em 2011 então o que a gente fez até agora era a gota caindo dentro de um líquido se você deixa a gota cair em uma superfície sólida então e tiver uma poça de líquido ali o o splash ele fica muito mais bonito ele fica muito mais vigoroso você lembra quando a gota d'água d'água quando ela caiu fez aquele splash acanhado porque tinha muito volume de água se tiver pouco volume ele faz uma coisa muito mais bonita de colocar numa base sólida e colocar pouco líquido para fazer o splash isso no caso aqui eu deixei uma camada muito fina de leite muito 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 fina e deixei acontecer aí ela acontece isso nesse caso aqui é um caso excepcional porque eu deixei a gota cair em cima de uma superfície de acrílico e eu lustrei esse acrílico com um químico que tem muito lá nos Estados Unidos o Todd deve conhecer que chama Novos ele é próprio para acrílico então eu lustrei o acrílico ele estava super super liso então quando essa gota caiu ela caiu em cima da superfície qual é o nome do líquido Tony por favor Novos Novos N-O-V-U-S tem três você acha em qualquer hardware store lá você acha é super comum ele tem três gradações para limpar para para lustrar e para tirar risco e tudo é a mais fina dela que você deve usar aí você consegue uma superfície extremamente lisa e tem esses casos de 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 colisão que aí é o seguinte eu deixei deixei uma cair uma gota uma gota de leite eu prefiro leite porque dá mais volume mas é bem mais mais bonito e nessa gota que estava estável na base eu cuidadosamente com muita precisão coloquei um pouco de um pó de de food coloring como é que chama de de como é que chama o negócio a gente vai ficando velho e esquece as coisas é não é normal eu estou eu estou velho não e eu esqueço tudo corante alimentar corante alimentar anelina anelina mas em pó em pó então você deixa um pouquinho de pó cair em volta é extremamente delicado e aí quando a gota cai ela quando ela colide a própria gota faz a mistura faz essa mistura e ela sobe naturalmente com tudo com leite eu quero que você faça um com tode com leite agora já fiz já fiz eu não trouxe um tode eu devia ter colocado não pensei nisso viu então nesse caso aqui eu troquei as cores então se vocês quiserem detalhadamente ver um tutorial disso entra no meu canal do youtube se inscrevam senão não vale né eu já sou inscrito se tiver a questão de ser membro lá eu vou clicar também beleza então esse eu tenho detalhadamente no youtube é 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 de como como eu controlo a caída das gotas eu coloquei lá em cima um equipo né essa coisa que o Zé Passoro no hospital e ele tem um um gotejador você pode controlar e o ele passa a no meio ali que a água escorre é as gotas caem só que o grande macete é que tem um ladrão ali que é um é a pena que nesse programa eu não posso apontar com a seta é você observa que tem tem uma garrafinha do lado que capta todo o excesso que passa pelo ladrão então o que você faz basicamente é assim você deixa as gotas caírem escorrendo como você tem que fazer muito rápido você tira você pega o ladrão e faz isso aí caem algumas gotas se e principalmente porque a base tem que estar estável não pode estar agitada então a água está paradinha lá então a primeira gota cai e a segunda colite quer dizer mas esse é muito mais complicado que isso mas esse ladrão que você chama está depois do está depois do gotejador depois do gotejador entre o gotejador e o laser porque tem um laser que ele passa ali o gotejador o ladrão está entre o laser e a saída da água então quando você você tira ele passa pelo laser ativa o laser aí eu já calculei a altura que que a gota vai subir e o problema que eu vou ter é de ter achar a frequência que as gotas vão colidir basicamente isso dá 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 uma olhada nos tutoriais lá que vocês vão ver bem bem mais claramente e essa é a minha traquitana mais 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 recente né é vocês podem observar aqui aqui dá pra ver melhor né o ladrão lá em cima solto a mangueira que sai do ladrão e joga na garrafa e que recupera o líquido né então Tony Tony deixa eu só te falar você pode usar o seu mouse pra mostrar na imagem o que você tá falando esse programa não dá ah não dá esse programa é o Keynote ah ok se fosse o PowerPoint dava é que eu mais sinto isso mas ele tem esse programa tem outras vantagens que o o PowerPoint não tem então é se já percebe ali muito claramente onde que tá o ladrão onde que a água vai descer naquela garrafinha lá embaixo esse ladrão Tony só pra entender bem esse ladrão é uma coisa é uma como se fosse uma pequena panelinha com um caninho que vai até a garrafa e que ele recolhe as gotas que você não está usando isso na verdade na verdade não precisa de ser assim como eu fiz não eu fiz assim sofisticado porque eu usava muito então você pode simplesmente colocar um copinho claro o conceito é esse é um copinho que segura as gotas enquanto estabiliza a base aí você tira o copinho e coloca não é mais sofisticado para o conforto meu claro claro mas onde tá o contador aí o contador do tempo do tempo da colisão das gotas isso aí aí é o sensor né que aquelas duas aquelas duas quadradinhas que estão ali em cima são ali eu peguei entendi entendi o laser aqui olha aqui eu tirei o o ladrão ela vai passar no laser e aí ele ativa o flash então nesse caso aqui olha é aquele sistema que eu tava falando de colocar o o o coisa de comida lá o anilí o anilí o anilí ó se você colocá-la em cima deixa cair uma gota bom e ela acontece mas se você deixar cair uma gota e às vezes eu costumo até com um conta gotas aumentar aquela gota o problema é o seguinte quando se deixa cair você já alinhou as coisas então você já tem tudo em registro então você deixa cair uma gota depois com um conta gotas você vai lá e aumenta essa área com o próprio com o leite do conta gotas então essa essa poçazinha que ficou lá de referência vai engordar aí você solta a segunda gota e o que acontece é que você vai ter um splash assim porque ele engordou mais né é esse essa aí eu tenho no no youtube também tanto aquela multicolor a multicolorida como essa aí tem esse tutorial e agora vamos falar de splash de alto impacto né o que eu acho assim que tem super super impacto é um um balão estourando um balão cheio de ar estourando o que acontece quando você perfura você tem que estar no seu sensor zerado exatamente no momento voltando lá nas gotas eu tenho que calcular o tempo de chegar 258 milésimos de segunda etc no caso no caso de um balão tem que ser no zero no momento que explode o flash dispara então você usa isso com som sensor de som sensor de som sem sensor de som é meio complicado vocês podem ver que aquele cone que está ali é o microfone do sensor de som então reparem que o latex saiu totalmente do balão de um lado só o outro lado ficou e o barbante também ficou no ar ficou suspenso por uma décimo de milésimos de segundo é fantástico isso olha que ele o barbante ficou certo isso foi durante um workshop e aí reparando nisso nós resolvemos enrolar um balão com o barbante e estourar você vê que o latex fica de um lado do lado oposto a perfuração e o barbante fica fica solto fica em volta né pronto desculpa o barbante ele fica todo em volta como se a bexiga o balão estivesse cheio ainda estivesse cheio felizmente a gente é fotógrafo então a gente pode fotografar e se provar que isso acontece né porque é um intervalo de milésimos de segundo milésimos sim então essa menina era uma é uma grande fotógrafa é a Flávia Nunes e ela é é foi um workshop super criativo que tinham bons fotógrafos né então ela ela preparou e olha aqui muito legal é impressionante isso muito legal isso foi uma brincadeira que a gente fez que foi lá no Chile e aí se você encher o balão d'água estourar usando a mesma técnica aí o timing fica diferente vou mostrar aqui é no momento de perfuração nesse nesse caso aqui já está a dois milésimos de segundo depois que perfurou então o som vai só emitir o som o sensor só vai captar o som dois milésimos de segundo antes dele estourar ou no momento de estourar vou explicar melhor nesse caso aqui o primeiro é no momento da perfuração no segundo está um milésimo de segundo um décimo de milésimo de segundo no no terceiro está dois décimos de milésimo e depois três depois quatro então isso aí foi feito um de cada vez gente eu não sou ninja não fazer tudo de uma vez mas já estava imaginando que era que era um tiro só não não você pode você pode reparar no no barbante em cima que é tudo diferente eu coloquei eu coloquei junto o photoshop só para para ilustrar a sequência eu fiquei eu fiquei olhando meu Deus do céu como isso aconteceu interessante é que o último balão quando ele cai ele vai até o chão nesse mesmo formato ele não muda de formato e aí como o balão é cheio de ar eu não vejo nada eu resolvi você colocar holly powder dentro do balão dá a balançada nele e depois estoura quem não sabe holly powder é aquele pó que os indianos usam em festividades que eles usam aquelas cores todas isso é uma coisa muito fácil de fazer é corante de comida agora eu lembrei viu Diego corante de comida com maizena deixa secar e é muito fácil de fazer mas a solução é super interessante porque você vê o o o ar né seria o ar dentro do balão o que acontece com a reverberação etc e tal e olha nesse caso o retardo está a zero milésimo de segundo com dois milésimos de segundo olha o que acontece você já nem vê direito quando quando tinha água você tem uma situação bonita né mas com o pó já não acontece isso outra brincadeira de de com o balão é fazer o chapéu d'água né é isso é super divertido mas é uma bagunça da nada você vai fazer no estúdio então você tem que tomar muito cuidado com esse equipamento né é bem água água até fácil né mas estúdio é sempre uma bagunça sempre eu digo sempre que eu tenho um trabalho sujo né mas é divertido né ah sim é super divertido principalmente quando você tem o estúdio todo customizado e já estou preparado para você molhar fazer bagunça cobrir equipamento e estúdio principalmente quando você não é um modelo também né às vezes eu sou modelo às vezes eu sou mas é bom tirar sarro dos modelos ou dos assistentes assistente sofre assistente que é cobaia né em geral Tony tem pergunta lá no chat você quer responder agora não vamos deixar para depois ok senão a gente vai perder o filho da meada aqui beleza então continua então o macete para conseguir o controle disso é o seguinte eu ponho o sensor no caso o laser por cima da cabeça da pessoa e o balão fica pendurado alinhado com a cabeça e o truque que vocês não podem contar para ninguém eu coloco não conta menos para a torcida do Corinthians eu coloco faço uma traquitana com os alfinetes apontando para cima aí ele é preso com com um elástico que não dá nem para ver se aparece se toca né então porque com isso o balão estoura exatamente na hora se você não fizer isso o balão repica ele bate e cai fora no caso do primeiro aqui ó você está vendo que é o timing direto muitas vezes ele ele caía ele não estourava então eu resolvi assim fazendo isso ó esse é meu assistente assistente é a palpa toda da obra foi o primeiro splash e eu levei dei uma cacetada nele que ele assustou parece um chapéu mexicano pois é depois eu depois eu pedi desculpa mas ó o setup é esse aqui no caso aqui eu usei sensor de movimento com aplicativo de celular mas aí é só você mudar mudar para laser ou infravermelho e tudo e ali em cima do lado os alfinetes e a quarta técnica de splash né que é mergulho mergulho é é um dos mais fáceis que tem é você não tem necessariamente ter um sensor porque quando você atira o objeto dentro da água ele desacelera então você tem um tempo razoável para perceber e fotografar eu o sensor porque eu gosto de de acertar tudo eu quero no caso do do caju eu quero o caju em determinado ponto e tal então eu eu vou calculando é é chatice né de perfeccionismo mas você faz várias fotos para conseguir para depois escolher o que você quer né várias fotos várias fotos é isso tudo que eu estou falando gente tentativa e erro aquelas colisões de gotas eu levei um ano para descobrir como fazer é foi muita depois já melhora mas mesmo assim quando eu faço hoje tentativa e erro é é normal eu pego splash não tem outro jeito o que você faz é que você prepara tudo calcula tudo anota tudo né antigamente antes quando era filme o assistente sofria comigo porque eu tinha que eu tinha tudo anotado a luz a posição da luz o timing e tudo certo o assistente ficava maluco né agora não com com o digital eu imediatamente uso olho no computador eu já sei o que eu preciso fazer então o digital facilitou muito 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 eu assim deslanchei essa técnica depois do digital parei de sofrer e passei a divertir mais então o grande problema do mergulho é você identificar direito o que você fez qual é a coisa que você fotografou por exemplo se esse caju estivesse ao contrário ele não seria reconhecido você nem saberia você teria um bonito splash mas não teria a razão daquele splash então não é muito interessante no caso aqui das peras olha que as peras parecem interagirem uma com a outra tem gente que vê isso um um casal de passarinhos brincando e isso para conseguir isso é meio complicado e aí há certas coisas que são super interessantes que a gente quase não percebe é como se forma a turbulência você vê que a turbulência da pera esquerda é mais aberta e da da direita é mais fechada é diferente porque pela maneira que ela impactou pela maneira que ela entrou dentro da água então ela vai fazer uma 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 turbulência diferente uma da outra então o que eu faço além de procurar a posição correta no caso das peras se elas não tivessem se tivesse com esse cabinho para trás sumido o cabinho você não ia nem ter não ia ter graça você não ia sentir uma interação com uma e outra você não ia nem mesmo identificar que era uma pera a maioria das vezes é o que acontece então no caso aqui do pimentão olha o pimentão vermelho vê que a turbulência está repetindo a forma dele é a forma dele que está repetindo lá em cima então essas coisas acontecem e você precisa de prestar atenção para tirar proveito do design dela o pimentão verde já foi de outra situação então a minha questão é não só fotografar mas iluminar e acertar o timing certo e uma interação com as coisas a iluminação faz toda a diferença né Tony a iluminação faz toda a diferença nessa história mas a iluminação disso é mais simples possível vou mostrar daqui a pouco a iluminação você fica muito muito preso na iluminação porque você precisa de espaço para tirar a coisa então você não pode botar uma luz por cima você não vai entrar na foto vai entrar no espaço então a iluminação daqui a pouco eu mostro eu queria que vocês reparassem que a turbulência da abóbora de baixo é diferente da turbulência da abóbora da esquerda por quê porque os gomos da abóbora provocaram a turbulência daquela maneira e no conjunto total a coisa funciona e fica bonita porque tem todo esse arranjo né além da iluminação e tudo então a posição que eu faço é isso aqui é a luz do lado lateral seguindo o o a posição do aquário e o aquário um pouquinho slanted como é que fala é oblíquo né é porque se você faz de frente ele vai refletir o aquário não é então é a famosa lei de como é que chama é a a própria refração né o ângulo de reflexão é igual o ângulo de incidência então você tem que tirar esse ângulo de incidência então você joga o aquário um pouquinho de lado e aí você chega a luz de certa forma que ele não vai refletir na câmera e o rebatedor também que o rebatedor pode refletir então é basicamente isso aí você pode usar uma angulação para a luz desde que você deixe um espaço para você atirar as coisas por lá isso aqui é uma uma um exemplo de como eu faço está vendo a rei está do lado está toda cheia de protegida com plástico né para molhar e tudo e é e eu atiro a coisa de cima de várias maneiras né isso foi um workshop lá no Chile então estava 5 graus e a gente fazendo splash com 5 graus a gente sofreu com isso e mas observa aquela bolinha que desce ali como como que isso acontece e como a turbulência afetou olha só aqui eu fiz três fotos deixei uma linha branca aqui para você não achar que eu que eu fiz as três juntas viu Todd é é é é então a primeira você começa querendo deixar meio doido que eu digo não peraí como é que ele fez aí eu vou querer quebrar a cabeça para saber como foi ainda é ver que você deixou a linha branca agora então a primeira eu deixei essa bola é um pouco pesada eu simplesmente deixei ela cair olha como a turbulência ficou na segunda eu joguei com certa força olha como a turbulência alterou é a mesma bola a mesma água o mesmo aquário e a terceira você jogou com com força joguei com força você está falando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda da direita da esquerda minha ou sua não nunca estou vendo no vídeo nunca estou vendo no vídeo então a sua esquerda é a primeira depois a do meio e a direita da direita é que a turbulência separou ela se separou da parte de cima essa que está com mais força ou menos força com mais força certo com menos força a turbulência é muito simples mas olha como altera isso como se influencia na sua composição isso é que eu que eu enfatizo que a gente tem que tomar cuidado quando faz foto de splash de mergulho porque muita gente fica satisfeito porque só conseguiu a foto mas não é uma foto bacana não é uma foto elegante né essa foto por exemplo é quando eu fiz essa foto quando eu vi essa foto do computador num momento de de fotografar eu corri lá no Google para procurar o trabalho do Fernando Botero aquele cara que faz as coisas as mulheres muito gordas as pessoas muito gordas e tudo e ele tem uma obra que chama Viaja ao Vulcão que é uma senhora gordona com sapatinho vermelho então isso para mim é um tributo ao Fernando Botero tá cheio de obra dele aqui em Miami na rua agora hein tá cheio de obras dele aqui em Miami na rua agora pois é então então agora o outro ponto que eu queria enfatizar é a iluminação se eu tivesse um fundo chapado em branco chapado vocês não teriam esse volume que deu nas pernas dela esse essa não teria um volume desse o que ocasionou isso é o fato de eu deixar um hotspot né um foco ali por trás e esse foco é que embrulhou o vácuo que deu ali das pimentas passando e deu essa forma então é um um caso também a pensar quando você está iluminando mas quem conhece as obras de Botero identifica automaticamente as pernas certinhas não é é igualzinho é totalmente é um tributo ao Botero e hora que e hora que não tem como planejar não viu pois é é uma taxa de empresa não me pede outro desse não me dá um milhão de dólares que eu não faço é o único é o único o grande barato desse trabalho é esse toda toda foto é única então quando eu estava fazendo ensaio de frutas assim é eu fui lá no no Seasa né e aí eu eu quando eu vi essa pinha né outros chamam de fruta do conde não sei é eu eu percebi que pelos gomos dela eu ia ter um splash bonito então eu já parti do do fato de que é é ia acontecer alguma coisa bonita então isso ele entrando dentro d'água aqui já começou a ficar bonito e aqui ficou mais bonito ainda ela forma uma coroa né fica bonito é uma coroa ficou bonito mas aí eu fiquei grilado eu falei gente falta alguma coisa nessa foto eu não quem não conhece não vai saber que é uma pinha que provocou isso 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 acho que é um erro de muita gente que faz splash de mergulho porque você não identifica então o que que eu fiz eu peguei a segunda pinha e deixei as duas caírem né no mesmo sistema das gotas lá maneira que uma desceu a outra tava caindo então ela ficou assim ele a segunda pinha na posição três quartos que identifica bem né nessa posição três quartos que você vai identificar o objeto né com o cabinho e tudo se tivesse ao contrário não ia perceber bem mas e aí o próprio encontro dela com o splash ela subia aí me dei satisfeito e até hoje tô satisfeito que às vezes eu canso né então isso aí acabou sendo a capa do meu livro é fala nisso Todd você comprou por sinal tu podia autografar ele por videoconferência por favor eu vou jogar uns splashes aí ó pega aí tu podia autografar ele por videoconferência por favor pois é eu vou aqui ó tô precisando de um autógrafo dele aqui ó eu vou fazer uns splashes pra você certo em sua homenagem vou cobrar e outra coisa de mergulho é a viscosidade do líquido dificilmente você vai fazer splash com outro líquido porque se com leite por exemplo o objeto vai sumir dentro do leite tem que ter transparência e tudo isso aí era pra um trabalho sobre um azeite super famoso e aí eu fiz um um recipiente bem fininho coloquei azeite e joguei as 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 azeitonas né aí deu esse efeito interessante agora o vocês conseguem me dizer o que que foi mais difícil nessa foto enquanto eu tomo água aqui o que que foi mais complicado pra fazer essa foto dou-lhe uma dou-lhe duas bora ruso afundar a azeitona fazer com que ela entrasse fizesse esse desenho isso é diferente realmente é leve né é leve é muito difícil é uma melequeira danada na mão da gente tudo mas o mais complicado foi achar a azeitona com cabinho sim você observa essa azeitona lá embaixo que ela tá com o cabinho e a outra em cima dela se não tivesse o cabinho você não ia perceber que era uma azeitona mesmo sim esse conjunto de coisas você vê que a azeitona separadamente ali você nem ia reconhecer e esse conjunto de coisas que dá uma leitura interessante pra foto de mergulho não tem o cabinho parece simplesmente umas bolinhas né parece outra então e o outro outra maneira de fazer é usar baixo impacto isso sem 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 sensor porque é baixo impacto você decide quando faz o problema dessa dessa azeitona que isso foi depois que eu fiz aquele splash aí resolvi fazer esse aí qual foi a maior dificuldade pra eu fazer essa foto foi acertar a azeitona que a azeitona é muito pequenininha você jogar o líquido pra acertar em cima dela exatamente eu levei um dia inteiro fazendo traquitanas pra que eu espetei a a azeitona no ponto cego né e jogava a coisa o grande problema foi acertar o timing não foi problema nenhum então deixa eu me permitir fazer uma pergunta sobre o livro é eu comprei o livro aqui nos Estados Unidos certo e ele está todo em inglês certo no Brasil ele está em português não não está não todo em inglês acabou complicando muito na verdade esse livro foi o seguinte aquele livro anterior de estúdio ele estava indo para a terceira edição aí eu fiz uma atualização levei um tempão sabe escrever livro dá um trabalhão danado né depois estava tudo pronto a editora aqui do Brasil saiu do mercado e eu fiquei com tudo preparado aí eu fiquei puto e e fui pela Amazon aí resolvi escrever em inglês porque era mais fácil e eu tenho é e aqui de um público maior né é o mercado é maior né o mercado é mundial e e o meu meu canal de Youtube tem 80% de visualização é estrangeira só 20% brasileiro ele é de 2017 né 2017 eu tenho um mais antigo aqui que eu tinha comprado também que está em inglês também é de 85 ah esse esse aí é é não mas não é seu não não é seu não não é meu não não é seu não eu tenho um outro eu tenho um outro de 84 mas não não ficou muito legal não bom é para para baixo impacto o que eu coloquei ali foi a mesma coisa que azeitona espetei azeitona no ponto cego e usei um punhado de mangueiras aí no meu estúdio tem muitas mangueiras de de com bombas de tudo aí fiz uma brincadeira me molhei todo não é mas você conseguia dar esse frescor né no alimento isso aí fiz muito pouco tempo é baixo impacto mas é dá um 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 apetite apio né e isso aí eu fiz uma brincadeira que aquele é o ralo né fotografar o ralo sempre fui curioso como é que era e aí depois eu fiz essa foto com dinheiro não conta para ninguém não hein que eu lavo dinheiro assim é muito legal bom vocês é que sabem eu posso falar de publicidade ou vocês querem fazer as perguntas deixa eu fazer as perguntas que tem que está no chat e aí você dá prosseguimento na nessa tela ok pode falar Celinha quais perguntas tem aí olá temos aqui a pergunta da Gilmara Temotti primeiro ela parabeniza o Tony e pergunta se essa técnica de splash existe algum tipo de cálculo matemático durante o planejamento da foto para detalhar o melhor momento do clique ou o clique perfeito Tony sim exatamente é uma das coisas essenciais é ter um sensor esse sensor ele funciona ele funciona assim é como se fosse um alarme de sua casa que ele dispara o alarme né se 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 for um sensor de movimento alguém movimenta e dispara o alarme né como os museus etc e tudo o que acontece que esse sensor é em vez de disparar um alarme ele vai disparar o seu flash agora tem mais um detalhe que ele tem um delay que é um um retardo em frações de milésimos de segundo então se eu tenho é se eu tenho um copo eu vou deixar um gelo cair dentro do copo para provocar o splash né eu coloco o laser o sensor acima da boca do copo e deixo cair o leite o gelo quando o gelo atinge o laser ele dispara o flash aí eu vou ter o a foto do gelo parado em cima do copo então eu vou lá no delay e vou retardar o retardar o flash então quando ele passou eu retardei um pouco o gelo vai descer e aí é que ele vai disparar o flash e aí eu vou calculando até chegar num ponto é totalmente matemático né até que o gelo bata lá e suba eu posso controlar o sensor da maneira que eu que eu precisar sem esse como eu eu dizia sem esses sensores só se você fizer baixo impacto eu fizer mergulho mas para alto impacto você tem que ter um sensor e existem sensores de vários vários tipos pode ser laser que é o mais preciso que eu prefiro tem o o infravermelho que também é muito comum tem de movimento tem um de som né que ele funciona na hora que 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 o som é emitido ele dispara o flash e todos eles tem que ter esse ajuste o retardo né agora sem isso é uma tentativa e erro assim é loucura tentar fazer a maioria dos dos autoimpactos espero que respondido ok Tony obrigada o Mano de Carvalho ele faz uma colocação aqui bem interessante ele diz o seguinte gostaria muito de ser um assistente desse como é que faz você assistente do do Tony genérico olha eu vou eu vou te contar um caso é a gente tem tempo é porque me lembrou de um caso bem interessante quando eu fui para Nova York eu eu fui trabalhar num restaurante e o diretor de arte do restaurante tinha sido um diretor de criação de uma agência de publicidade e como quando eu fui para Nova York eu já tinha viajado tinha ficado morado quatro anos na Europa e já falava um inglês bom com sotaque meio britânico né porque era da Europa e ele 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 um dia chegou perto de mim e falou assim cara o que que você veio fazer na América o que que o que que você está aqui porque todo mundo está lá lavando prato fazendo tudo mas eu tinha um um diferencial porque meu meu inglês era bom eu eu a gente interagia com os americanos com mais facilidade e tudo aí eu falei com ele olha eu quero eu quero ser fotógrafo eu quero estudar fotografia e trabalhar para algum fotógrafo ser assistente de um fotógrafo aí eu pense ah é qual fotógrafo que você gostaria de de assistir e eu disse é David Avedon David Avedon pegou o telefone e ligou para o David porque ele ele tinha sido cliente do David Avedon da agência então ele ligou para lá e falou olha isso aqui é o tino de tal e tal agência ele até mentiu que era agência tal eu queria falar com com o Avedon ele até usava o apelido que era Dick que é não se fala muito isso então ele começou com ele olha eu estou com um rapaz brasileiro aqui parece talentoso e tudo e ele quer muito trabalhar com você aí o Avedon falou olha não sem problema nenhum só que eu tenho uma fila de espera e se ele quiser esperar sabe quantos tinha na fila de espera 100 pessoas para ser assistente dele aí que eu eu vi que olha eu não vou ser nunca um assistente dessas condições aí eu acabei fazendo por conta própria então respondendo a pergunta eu tenho muita gente que oferece trabalhar para mim sem custo nenhum mas primeiro eu sou contra isso eu dou valor as pessoas que trabalham para mim e depois eu já tenho quando eu preciso eu já tenho alguém que já tem a manha do meu trabalho eu lido com explosões de líquidos de tinta pode estourar meu estúdio então eu preciso de alguém com certa experiência para eu treinar alguém eu vou gastar muito tempo eu vou perder muito tempo ensinando eu adoro ensinar mas no fim do dia eu não produzo nada então espero ter respondido a pergunta ok Tony entrou mais uma pergunta aqui mas antes dessa pergunta do Bruno Rodrigues tem o comentário do Giovanni ele disse parabéns Tony uma honra poder ter trabalhado com você então o Giovanni foi um cara muito especial para mim porque ele é biólogo e quando eu estava fazendo o trabalho de beleza ameaçada com os pássaros ele me ajudou e me inspirou bastante coisas que alguns macetes para lidar com os pássaros que eu não tinha a menor ideia eu devo a ele bastante então é um cara que eu respeito muito e agradeço muito pela ajuda de ter sido meu assistente ok Tony o Bruno Rodrigues ele faz a seguinte pergunta na verdade ele pede alguns exemplos de ensaios que foram surpreendentes que pareciam fáceis antes de fazer mas foram bem difíceis ou que pareciam difíceis e foram mais fáceis então isso eu tenho muito em publicidade que seria a próxima apresentação porque em publicidade vocês sabem que publicidade vale tudo você tem que usar o recurso que você precisar e tem um objetivo tem um layout tem uma ideia então você é muito mais exigido na publicidade o que eu mostrei até agora para vocês é coisas de diversão minha coisas que a maioria daqueles trabalhos ali nem foram trabalhos foram que a gente chama de testes eu estava sentindo falta dos seus trabalhos publicitários de cerveja eu estava sentindo falta dele vai começar a aparecer agora se vocês quiserem eu dou continuidade não sei se tem mais pergunta aí tem Sélia? ou pode fazer a pergunta só para concluir Todd e Tony tem o comentário do Luiz Américo ele diz o seguinte também quero um splash autografado e agora Tony? compra um livro logo a gente dá nó em pingo d'água aqui agora é com vocês pode continuar então tá então publicidade então essa foto aí já responde a essa pergunta foi um desafio muito grande que eu fiz essa foto com filme com câmera de grande formato no tamanho 4x5 e a produção disso foi fantástica só de morango porque cada tentativa você perdia a cumbuca a produtora tinha que fazer várias várias e escolheu o melhor morango tinha tanto morango que todo mundo levou o morango para casa no fim da foto mas o importante o que foi desafiante nessa foto foi eu jogar o leite para ele causar um splash em cima da aveia porque a aveia quando você joga o jorro cai ele é absorvido pela aveia e não acontece o splash então e eu não tinha photoshop na época não tinha não tinha recurso e isso que foi realmente desafiante e isso que me ajudou muito eu ter trabalhado assim na no tapa muitas vezes e era um trabalho importante para Nestlé e o que eu resolvi foi o seguinte sabe essas formas de cupcake essas formas de alumínio que fazem cupcake pequeno eu preparei uma delas pequena e camuflei ela entre os murangos e a aveia e de maneira que não tinha aveia nela e joguei o leite e aí ele subiu eu fiz o splash não tem photoshop nenhum então o leite subiu traquitanas né pra que Diego você entende muito bem disso essas soluções você tem que achar né essa foto aí quando eu cheguei aqui isso foi em 98 já tinha um ano que eu estava aqui no Brasil e com puta portfólio né tinha portfólio com trabalhos americanos eu fiquei 20 anos nos Estados Unidos eu vim com equipamento top top de linha eu tinha e tinha um puta portfólio mas o pessoal eu fiquei sabendo que os diretores de arte me estigmatizavam como um gringo e muito careiro olha eu tinha que ser careiro porque o meu trabalho era difícil eu não vou fazer uma foto dessa é em uma hora duas horas né isso leva dias pra fazer né então eu teria que cobrar caro agora eu fiquei muito chateado é de me chamar de gringo sendo que eu sou brasileiro né e voltei pra minha terra e aí me chamo de gringo né então eu fiquei encucado com isso quando eu chego a copa do mundo de 98 eu comecei eu sempre tenho meus insights né isso me acontece quando eu relaxo tá então começou a copa do mundo e eu vi umas entrevistas na noite eu quase na modorra quase dormindo me deu esse insight aí eu vou fazer um splash sobre futebol né que é o que o brasileiro gosta e tudo né e aí me deu esse insight eu jogo uma bola azul em cima de um líquido amarelo com fundo verde e eu vou resolver meu caso e foi isso que eu fiz no dia seguinte já comecei a trabalhar nisso e essa foi a minha primeira foto que foi usada no photoshop aí são três fotos que foram fundidas né pra chegar nisso aí o interessante disso é que na copa né eu comecei a mostrar isso nas agências e todo mundo adorava né e eu tentei vender essa foto e visitava as agências e não conseguia aí um a FNASCA é que é uma grande agência né não era uma das maiores na época também e ela queria usá-la pra a capa de um contra capa de um catálogo aí eu disse pro diretor de arte cara não não dá pra pra esse uso eu preciso de um uso mais mais sofisticado né porque em publicidade pra quem não sabe a gente cobra de acordo com o uso da foto então se se era uma capa de capa contra a capa de um catálogo o meu preço ia lá embaixo e eu achava que a foto valia muito mais e era uma coisa inusitada e splash ninguém tinha splash no Brasil splash natural né e e e não consegui vender quando a copa começou aí a copa começou acho que me ligou outra vez olha Tony me passa um orçamento aí a gente vai fazer muitos vai ser outdoors no Brasil inteiro vai ser página dupla anúncios de página dupla nas grandes revistas brasileiras e tudo então aí quando eu começo a clicar o dinheiro né você já sabe que era muito com a mídia tão grande eu podia cobrar bastante e cobrei muito caro muito caro que eles acharam que era um absurdo que eu queria mas eu como a foto era interessante o cliente era interessante a agência já estava interessada eu arrisquei e acabou que a copa começou a seleção brasileira não estava se dando muito bem nos primeiros jogos e eu fui passar no sol de Cipó em Minas Gerais fazer uma trilha e quando eu estava saindo de carro lá da casa da minha irmã a FNASC me liga outra vez e falou Tony dá um desconto aí que a gente quer usar a foto há um detalhe já nessa época a seleção brasileira tinha passado das oitavas então ela estava prometendo alguma coisa isso eles queriam usar para subnil para 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 desbundar no Brasil inteiro para todo lado eles iam usar essa foto então eu dei um descontinho lá de 10% já estava nas oitavas era para ter aumentado o valor então eles iam comprar de todo jeito ah mas aí tem o risco da negociação né como eu já tinha cobrado bem dar 10% não ia fazer muita diferença claro então eles toparam e como eu disse essa foto ia sair para todo lado mas se o Brasil ganhasse acontece que em 98 o Ronaldinho teve aquela convulsão né e a foto não foi usada eles me pagaram é lógico porque já tinha emitido a nota e tudo mas a foto não foi usada e a minha esperança é que eu ia ficar conhecido com essa foto e aí eu além de não ter o impacto da foto eu tive que esperar até eu publicá-la no diretório de fotógrafo talento não sei se conhece era um diretório onde os fotógrafos colocam os melhores trabalhos e aí que comecei a a ficar conhecido e o pessoal então começou a me me dar crédito é essa da Coca-Cola eu quando vim para cá a minha intenção era trabalhar com a Coca-Cola com a Ambev com as grandes marcas de líquidos então eu fiz essa foto em 4x5 sem Photoshop não tem nada de Photoshop e fui levar para a Coca-Cola só que a Coca-Cola era no Rio e eu peguei um avião na época fui lá peguei a ponte aérea e fui lá mostrar meu portfólio como é que se chama a gente DPZ do Rio e eu cheguei lá mostrei meu portfólio gostaram muito acharam super interessante e tal e e passadas assim umas semanas eles não ligavam não me davam trabalho nenhum aí eu resolvi fazer outra foto porque publicidade você tem que estar sempre ali em cima deles se mostrando se nós acham que você sumiu sei lá é então eu eu fiz eu não vou contar a história direito não mas eu fiz essa foto é e levei lá para ele liguei para o Rio outra vez peguei o avião fui lá e a Ash Baia é ela pode até estar assistindo a gente aqui né ela Glória Saez ela ela já me recebeu assim ah eu já conheço o trabalho dele tudo né mas a hora que eu mostrei a foto o cromo que isso foi em cromo né é ela olhou assim na janela e falou assim ih espera aí e chamou um diretor de arte diretor de arte olhou não tem que mostrar para fulano daí a pouco a sala de reunião estava lotada sabe todo mundo interessado olha essa foto aqui e tal e eu acabei ficando no Rio tive que ir para um hotel para que eles lealtassem uma campanha para o dia seguinte para eu voltar aí eu vim com cinco fotos para a Coca-Cola e é assim que eu comecei a trabalhar para eles né eu corri atrás isso que eu queria deixar claro que se você quer fazer alguma coisa você tem que correr atrás daquilo que você quer seu sonho seus objetivos depois eu estou alongando muito gente não está tranquilo pode continuar Tony eu sou Tony joga joga alguma coisa na minha cabeça Tony licença eu sou seu fã há muito tempo e essa foto era uma das fotos que mais me intrigava de como você fez se você puder explicar ela vou contar a história direitinho nessa época a a Brama as cervejas a Brama tinha aquelas ninja né tartaruga ninja tinha avestruz nas nas propagandas nos comerciais e aí o Conab proibiu esse tipo de propaganda que usasse animais porque estava induzindo as crianças a achar que cerveja era uma coisa legal então foi proibido e aí a FNASCA tinha uma programação todinha uma veiculação muito grande e não tinha imagem aí foi a primeira vez que aqui no Brasil a agência me liga e falou assim Tony eu queria que você passasse aqui pra gente fazer uma reunião porque eu sei que nós não podemos lealtar pra você nós vamos em síntese eles iam me dar liberdade pra fazer o que eu quisesse fazer eu fui lá pro meeting pro reunião de meeting de briefing né na reunião de briefing a única o único briefing que eu tive realmente foi tem que usar a cor da Brahma não vai usar azul que vai misturar com a Antártica né ou verde com Heineken principalmente foi essa aí eu pude criar e eu tive cinco dias pra criar e tudo então o que eu fiz foi o seguinte eu coloquei a garrafa presa numa coisa de acrílico presa fixa em geral faço tudo fixo né o produto é fixo depois eu vou atirar o splash vou atirar o líquido que for e essa aí eu dei sorte que eu coloquei uma traquitana atrás da garrafa e quando eu atirei ela causou esse turbilhão é uma foto única não consegue repetir mas como você então minha dúvida é como como foi formado esse rio de moinho na água então isso é ó pra te dar uma ideia lembra que eu te mostrei que as coisas se repetem a água repete olha ele está seguindo o o design da da própria garrafa é a forma com que você jogou a água a forma que eu joguei a água ela contornou ela contornou e subiu e fez esse turbilhão isso foi depois de muitas tentativas né eles estavam me pagando bem então eu podia foram cinco dias de trabalho e os objetos estão todos juntos aí a tampa a tampa está na mesma foto aí não foi feito separado aí é o seguinte eu sei que a fotógrafa vai entender melhor a garrafa já estava fixada num num tripé presa o fundo era não saiu do lugar em cinco dias eu fiquei com o fundo exatamente o mesmo fundo de todas as tentativas certo então depois que eu fiz a garrafa eu armei a tampinha com com um arame não a traquitana segurando a tampinha eu atirei água por baixo da tampinha e depois foi feita no montado no no photoshop ela foi montada e o copo também e o copo foi separado o copo o copo ficou preso do mesmo jeito só que eu furei o copo e quando eu coloquei a cerveja eu usei o compressor um jato de ar por dentro para o splash sair do copo entendeu é como se eu estivesse soprando lógico que eu fiz uma só do copo né e a outra que eu usava mangueira e compressor eu substituí no photoshop foi substituído mas para conseguir o splash porque esse até então nunca tinha visto splash de espuma hoje está cheio essa para mim era a foto que eu tinha mais referência sua até então nunca tinha visto um splash de espuma hoje a gente usa vários recursos essa daí dá vontade de tomar cerveja essa aí é para dar vontade mesmo é o famoso appetite appeal foram cinco dias para fazer essa foto cinco dias e as pessoas acham que é tão fácil né ah é meu trabalho é todo assim todo meticuloso mas essa foto essa foto foi interessante porque eu estava muito cheio de serviço nessa época muito trabalho e eu estava devendo essa foto para a agência era uma foto que eu podia criar para a escola eu podia fazer o que eu quisesse mas tinha que ter um splash né então é eu um dia a agência me ligou eram seis horas da tarde falei Tony e a foto da escola eu disse não aguenta a mão aí eu não tive ideia não 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 senhor nós precisamos dessa foto amanhã eu falei cara não dá tempo não nós precisamos dessa foto amanhã então vamos cancelar né então aí me deu um clique larguei o telefone deu um clique desci lá no estúdio e montei essa latinha no da minha maneira certa acertei o fundo e tudo tudo certinho e peguei uma cumbuca de água e joguei acho que foi uma questão de uns dez minutos eu consegui essa foto isso é coisa rara raríssima o splash mais rápido esse foi um splash mais rápido o splash pago mais rápido foi esse então pode acontecer de dez minutos a cinco dias e eu digo que eu tenho splash que duraram anos às vezes eu vivo com um problema que eu não consigo achar uma solução e a solução vem anos depois às vezes eu estou dormindo eu acordo olha eu podia ter feito desse jeito então aí que eu vou eu vou fazer então tem inspiração de madrugada aí você vai e faz de madrugada eu acho que a gente a mente da gente acalma é mais livre né eu sei que a lista a lista de espera de assistente está grande mas eu queria eu queria lhe pedir para uma próxima vez que eu for no Brasil eu estou indo agora mas não estou indo não estou indo para São Paulo mas uma próxima vez que eu for você está em São Paulo não é? sim eu quero eu quero visitar o estúdio certeza ele vai ser seu assistente e você faz aquele da água na cabeça é tá certo eu vou lá ver eu vou lá ver eu queria fazer um vídeo Todd de chapéu d'água eu nunca consegui fazer o vídeo é é bom essas câmeras hoje essas câmeras hoje que filma esqueci agora e eslogou mas eu quero fazer do meu jeito fazer do meu jeito e aí você arruma umas modelos bonitas com biquíni e tudo olha isso olha isso eu já sou outro lado então é esse trabalho aqui também foi um trabalho de uma semana mas aí eu fiz modelos fiz os tudo separado são várias fotos aqui o fundo de gotas é um a mão do modelo não é do modelo é de uma mão de modelo profissional de todos os dois o modelo da foto não tinha mão bonita então eu tive que contratar uma mão bonita para fazer só a garrafa para depois a gente montar tudo foi mais de uma semana para conseguir essa foto muito legal isso também baseada naquela da Coca-Cola o Guaraná pediu alguma coisa eu fiz isso isso para McDonald's esse da da essa foi foi interessante isso eu era a agência o cliente era o Bank Boston a agência me ligou e queria uma foto de uma champanhe estourando aí eu fui lá na agência no briefing o diretor de arte falou assim Tony esse é um grande cliente nosso nós precisamos de uma foto espetacular uma coisa super diferente só você sabe fazer e tem que ser uma champanhe boa também como é Xandão então deixa eu adivinhar antes de você dizer deixa eu adivinhar como eu faria deixa eu adivinhar antes de você dizer deixa eu adivinhar arranca o fundo da garrafa e bota uma mangueira dentro da garrafa exatamente o que eu fiz pronto você quase ganhou o prêmio agora eu arrancai o fundo da garrafa e colocaria uma mangueira dentro porque era impossível você conseguir esse momento que tem que ter a mão abrindo exatamente eu coloquei a uma a champanhe que não era uma champanhe bem baratinha porque Moixandon não tinha verba para isso eu falei assim eu quero uma caixa de Moixandon não estourava a verba da agência mas eu coloquei a champanhe num 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 balde e bombiei com a bomba o bombiei lá agora tem um detalhe que é um erro físico dessa foto que não acontece mas ela ela é crível né você acha olha isso é super bacana mas teve um macete que eu fiz qual que foi Todd já que você resolveu o primeiro problema quero seguir você 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 teve que prender a rolha em alguma coisa que algum ferrinho alguma coisa conversar com o fotógrafo profissional dá nisso não não é porque eu amo foi exatamente isso porque na realidade se você estoura champanhe a a a a rolha é a primeira e embora isso nunca acontece isso nunca acontece então isso está aí na resposta aquela pergunta que eu tive antes de sobre esses truques é e você é o rei é a verdade eu acho que eu acho que é uma palestra sua que você está dando a fazer tripé com um cabo de madeira eu digo porque não ocupa espaço para você para você botar na mesa porque que eu nunca pensei nisso eu usava os tripés ficava com as pernas assim abertas não conseguia encaixar um no outro isso é porque eu não tinha dinheiro para comprar tripé não era não isso aí era coisa de gênio mesmo você pegava o tripé eu lembro ele tem um nome chama Potstan Potstan eu lembro eu lembro da tua palestra falando disso eu ri demais como é que eu nunca pensei nisso eu não consegui fazer porque não achou lata de óleo para botar com concreto dentro é a lata é difícil achar é o mais difícil deve ter sido algum cliente que deixou as latas no estúdio e você inventou os pontos só para pontuar aqui só para pontuar aqui estou nisso na palestra então eu ensinava a palestra como fabricar o tripé e o patrocinador era Marco o cara fabricando o tripé viu Diego interessante naquela palestra foi que alguém me perguntou se eu não como é que eu me sentia de ter um pot stand quando eu vi os clientes no estúdio ter um tripé tão barato daquele jeito se eu não tinha vergonha do meu equipamento mas ele funciona você sabe que essa é uma discussão eu fiz alguns cursos de traquitana na Educai e demais e a gente sempre falando traquitana eu sei que você tem muitas traquitanas aí então mas eu sempre gosto de de explicar às pessoas e tal de que em realidade a traquitana não é para baixar custo é porque nenhuma coisa fabricada ou vendida produz o efeito que a gente precisa exatamente você tem que criar exatamente porque parece ser que a traquitana é uma forma de barater a custo então faz um rebatedor com a não é isto é que a traquitana em geral é para suplir a falta dessa ferramenta exatamente e as pessoas às vezes não entendem o preço de uma fotografia publicitária porque acham que é uma câmera e uma lente que resolve tudo na verdade tem toda uma criação além da criação tem toda uma e mais aqui no Brasil com a engenharia por trás para você fazer sem dúvida no Brasil é mais difícil porque você não acha muita coisa então por exemplo eu tenho aquele sargento de ferro soldado com um pedaço de arame com uma garrinha na ponta e uma coisa que Manfrotto tem uma peça parecida mas aqui não tem ou é caríssima é impressionante o que faz aquelas próprias garras eu tinha duas garras no Brasil porque aquelas garras no Brasil o dinheiro do mundo todinho aquela garra grande aqui como aqui é barato sabe vou comprar logo um bocado aí eu tenho hoje sobrando foi por causa disso que quando eu vim dos Estados Unidos nos anos 90 eu trouxe um container com três toneladas são entre equipamento livro pot stand um monte de coisas que eu trouxe porque eu sabia que aqui no Brasil eu não ia ter olha que eu tenho coisa que eu não usei até hoje mania de ter as coisas quando eu tive que mudar de estúdio eu tinha um estúdio muito grande para me livrar das coisas foram toneladas de coisas imagina foi loucura mas voltando essa foto aqui respondendo aquela pergunta sobre esses desafios isso é típico da verdade na publicidade porque isso a rolha não acontece nunca nunca você vai conseguir fazer uma foto dessa naturalmente é bom sucos eu fiz um punhado de sucos nem vou explicar muito não olha isso sem um sensor você não consegue fazer isso o importante olha quando você joga uma garrafa dentro do líquido né é o o líquido tenta tem que cobrir e tende a cobrir o rótulo também o desafio dessa aqui foi não cobrir o rótulo porque a primeira coisa que o cliente olha na foto é o rótulo é como se fosse um bebê né a rótulo não está bom então não está bom essa foto já me deu uma dor de cabeça você só consegue isso com os sensores é eu tenho umas traquitanas também que está no no meu site receitas de splash como fazer isso aí de uma maneira bem simples eu fiz tanto splash no copo que eu fiz uma traquitana para para facilitar vou olhar o que você joga dentro do copo para fazer o splash o Diego na outra live ele falou que fez alguns gelos né Diego eu tenho uns gelos acrílico eu tenho uns gelos que como aqui não tem eu fabriquei uns gelinhos de acrílico isso exatamente eu fiz a mão esses aqui são blocos de acrílico tajado na mão e polidos e tal um trabalhão é eu trouxe bastante deles eu tenho de resina eu tenho de resina qual seria a vantagem do acrílico em relação o acrílico é inértil eu não tenho a transparência tão boa ah certo se a resina é na verdade para que um gelo de resina fique bom você tem que fazer numa câmera de vácuo primeiro para tirar tudo para que não fique nenhuma bolinha dentro e segundo a resina não é totalmente impermeável ela amarela com o tempo mas o próprio gelo natural ele tem umas bolinhas também né sim mas é mas você vai ver as bolinhas numa foto e você vai ter que o cliente vai pedir para retocar porque se é para se é para ficar perfeito tem que ficar perfeito certo entendi isso me fez lembrar de uma coisa nos Estados Unidos tem uns mockups de gelo que são fantásticos de vidro e ocos que o problema desse gelo de acrílico é que ele afunda ele é mais pesado é isso que eu ia dizer porque o gelo tanto de acrílico quanto de resina ele afunda no copo e o gelo natural o gelo natural sobe mas em geral a gente não é fazer de acrílico mas é muito muito caro e o que a gente usa é uso uns macetes por dentro do copo para segurar o gelo lá em cima é mas também as vezes que eu tive que usar a gente enche o copo de gelo e em geral ninguém gosta de meio copo com gelo e meio copo com líquido então o copo cheio como essa foto que você tem aqui de fundo azul também tem gelo até embaixo e até fica fica melhor porque nem sempre a gente tem que falar a verdade nem sempre o estético é o real muitas vezes existe excepção da coisa de jeito nenhum publicidade vale tudo é eu sei então é esse tipo de splash por exemplo esse cliente eu tive mais de 30 embalagens de combinação de sabores né laranja e mamão coiaba etc e aí eu precisava de um splash um splash matriz né então nesse caso aqui eu fiz um splash com espaço meio oval lá dentro para encaixar as frutas mas estou usando o mesmo splash tá vendo a gente mudou as cores no Photoshop é coisa de publicidade isso é coisa de alto impacto né é então essa foto e a do morango né é qual qual é a maior dificuldade nessa foto Todd 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 rapaz eu sei que vai chegar eu sei que vai chegar a minha hora de falar eu tenho uma foto eu não vou dizer que é parecida não porque não chega nem aos pés né é só que eu não só que eu fazia na brincadeira eu não fazia como 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 Tony Paes de fazer mesmo eu fazia por brincar mesmo no estúdio e você me pergunta o que qual é a maior dificuldade sim para mim a maior dificuldade uma delas uma delas é o leite é deixar é o leite não ficar em cima do morango ah isso não é não é problema eu acho que é jogar morango na colher e acertar e fazer splash exatamente aí você pega a colher e pega o lugar acho que a posição do morango é mais difícil acertar a posição do morango exatamente acertar o morango porque se ele pega do lado nas esquinas você não consegue foto boa então mais difícil e também o seu dedo que costuma você vai jogar o seu dedo entra na foto também então quando eu cheguei aqui eu fui lá para a foto uma reunião de fotógrafos profissionais chegando de de fresco aqui dos Estados Unidos quando eu falei que eu ia me especializar em splashes eles falaram assim você é louco você não vai ter trabalho de jeito nenhum é é uma especialidade que não funciona no Brasil e tudo então o que eu queria mostrar para vocês aqui é que como esse splash e os outros em seguida não tem nada a ver com a própria o próprio cliente esse cliente é madeirense mas a criatividade do diretor de arte usou um splash que resolveu o problema dele o problema do layout quanto é que você ia fazer um splash para a Electrolux como é que você ia fazer um splash para a Chevrolet né Chevrolet eu imagino você vai fazer um carro caindo passando as portas da água e tudo mas é por isso que eu digo criatividade não tem limites né esse cliente ia fazer muitos cenários para eles ele tinha essas torneiras bonitas né caríssimas vamos fazer uns splash ah não não dá então aí eu pedi emprestado essa torneira e fiz um splash para fiz esse splash para para mostrar para ele o que que podia fazer o diretor de arte adorou fez esse layout e o cliente acabou aprovando uma campanha que foi mais ou menos seis ou sete splashes durante uns dois anos né então a minha a minha insistência né minha iniciativa acabo eu conseguindo um cliente pelo pelo fato de eu correr atrás dela a Listerine também foi a mesma coisa o Tony continua acontecendo isso hoje em dia na publicidade ou como que estão as coisas não entendi não você falou essa coisa de ir atrás fazer fotos mostrar para o diretor de arte levar vender a tua foto praticamente antes continua funcionando isso não não é muito mais não já diminuiu muito porque tem muitos recursos hoje com 3D tem tem panco de imagem e tudo mas eu sempre funcionou porque o meu problema é que para fazer um splash eu não posso ter um layout visual não claro porque o layout visual é que você tem a coisa lá e você fotografa ele pode fazer um layout disso e o meu layout é conceitual claro então para ter um conceito eu tenho que estar de acordo com a com a agência e o cliente claro e muitas e muitas já me aconteceu do cliente concordar com o com o conceito mas eu fazer a foto funcionar o cliente gostar mas o o diretor de arte aprovar mas o cliente não gostar é aquela coisa nossa de fotógrafo não pode obrigar ninguém a gostar de nada a história da nossa vida mas então eu eu muitas vezes eu já tive o insight que fazer fazia e levava a Listerine por exemplo eu achava que Listerine era coisa de explosão e tudo eu fiz essa foto e levei para a agência e a agência gostou muito mas na hora do orçamento eles acharam muito caro e ficaram enrolando enrolando não nós queremos sim e tal e eu tudo bem vocês não querem isso passado semanas vocês não querem eu vou usar vou levar para um outro cliente essa mesma foto mesma mesma ideia ah não não peraí 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 também você tem esses macetes de negociação não basta ter fotógrafo tem que ser um bom vendedor também isso foi uma brincadeira uma gota d'água só a que eles queriam na natureza aí foi meio complicado e essa foto foi a seguinte eles pediram um ano de uso como eles gostaram tanto que funcionou direito era para a América Latina inteira acabaram renovando o contrato para cinco anos então com a simples gota d'água eu consegui uma verba razoável nem vou contar a história disso cada foto tem uma história então aquela foto da gota anos depois que eu fiz a foto a Scientific American me liga Tony nós queremos fazer uma uma matéria sobre fluxo de líquidos né uma matéria sobre arquimédios e tudo e suas fotos são perfeitas para isso e a foto que estava pronta acabaram usando e usaram várias outras dentro da revista também também outra foto que foi iniciativa minha a do azeite foi 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 encomendada essa foi assim que ela foi aparecendo na revista aí depois de muitos anos é apareceu um splash para cigarro eu disse gente mas quem eu nunca podia imaginar que ia fazer um splash para cigarro foi complicado isso aí mas o cliente adorou e no ano seguinte eles fizeram layout com tinta foi aí que eu comecei a usar tinta a trabalhar porque meu estúdio já estava todo montadinho eu estava com com os recursos bem bem estáveis no estúdio e eu comecei a brincar com com tinta né e aí eu fiz eu fiz essa foto e levei lá para Subinil né o diretor de arte Subinil ele gostou muito mas não achou um uso para ela em publicidade acontece que o equipamento que eu usava era um beck beck digital da DCS era não era leaf que era feito em Israel sim ali eles me pediram algumas fotos para mostrar a qualidade do beck digital deles eu respondei e um dos clientes dele era Kodak a Kodak acabou comprando essa foto lá em Israel olha que eu fiz essa foto imaginando o Subinil aqui e a Kodak compra lá em Israel para você ver como são as coisas aí em 2013 eu mexendo com tintas eu fiz essa aí por causa das manifestações de 2013 o Brasil estava muito agitado então eu fiz essa foto em homenagem ao Brasil agitado isso é o que? é uma coisa vibrando por baixo? não a pena é que não dá para buscar para você ver deixa eu ver onde que está aqui nem sei onde que está aqui eu fiz o seguinte eu imaginei um alto-falante vibrando para o baixo não, não eu fiz uma bandeja mais ou menos assim uns 40 centímetros e fiz a bandeira uma parte as repartições da bandeira o losango o centro e tudo o centro é uma dessas tudo com tinta? não eu fiz tudo de madeira ah, certo fiz de madeira depois eu coloquei ela no chão em cima do fundo branco e foquei acertei ela todinha direitinho e coloquei o laser passando por cima dela aí levantei a bandeja o assistente encheu ela encheu ela de tinta com cuidado as três tintas aí eu soltei ela ela bateu no chão e subiu ah, entendi foram algumas tentativas mas foi uma coisa assim super inusitada foi muito legal então um dos casos mais interessantes que eu tive foi para o subinil eu insisti para o subinil e fiz esse layout para eles peguei uma lata de tinta com o splash subindo e levei para eles aí o diretor de criação que já tinha feito muito trabalho com ele a gente tinha ganho vários prêmios e tudo ele ele gostou muito chamou o diretor de arte dele e falou olha olha aqui o o Guga é olha o que que o Tony fez e o diretor de arte olhou nossa bacana vamos fazer mas eu quero três splashes três latas com três splashes nossa que desafio esse eu fazer três splashes sincronizados aí é complicado porque eu tenho que normalmente eu tenho as traquitanas que deixam uma coisa cair eu teria que deixar três coisas cair três êmbolos né seriam como se fossem êmbolos eu o êmbolo bate só que três deles sincronizados é muito complicado aí eu me lembrei de um de um cara que eu não falei dele mas é é o pai dos splashes um físico inglês que chama Worthington o Worthington fez uma traquitana em 1884 e é usando usando eletroímã aí eu eu fiz uma traquitana com três eletroímãs com um pêndulo com os êmbolos para soltar maneira que eu pude desligar o magneto e os três caíram juntinhos aí você conseguiu os três splashes sincronizados aí o cliente gostou tanto disso que o diretor de criação olha Tony você consegue filmar eu falei cara pô filmar é muito mais fácil porque é um movimento contínuo né a foto é muito mais difícil porque é um momento exato você conseguir isso e continuamente é mais fácil só que eu vou precisar de uma câmera de alta velocidade câmera de cinema alta velocidade e vou precisar de iluminação e vou precisar de fazer essa traquitana eu preciso da traquitana e tudo então como era como era comercial tinha a verba a vontade né o comercial tem tem muito tem muita verba não é como só fotografia que eles discutem cada coisa da gente né então acabou aprovando o comercial e essa foi a foto estilo usada a foto final imagens de página dupla né e isso foi uma coisa assim muito foi uma mídia muito grande e me rendeu muito muita muita grana foi muito bacana agora é eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz mas vocês não podem espalhar não tá ninguém está vendo não é só entre nós então esse aqui é o comercial então então eu acho que a gente já pode entrar em casa o cheiro de tinta tem deixado você fora de casa novas tintas acrílicas e vinil a única que o cheiro sai depois de apenas 3 horas subinil renovar é fácil é só querer show é uma pena que obrigado uma pena que está em baixa né e pula muito no zoom e agora como que foi feito então então é se eu parar aqui o filme só tem 5 segundos né esse esse mas de qualquer maneira é uma coisa que é o que é que não sai a pessoa dali ah ah desculpa revelei que estou acabando sem querer né então estava aqui e a desculpa perdi o filme o próximo vídeo vai mostrar como você fez ah outra vez desculpa esse problema do não ah agora sim olha são os 3 êmbolos caindo sincronizados e aí a tinta sobe ao mesmo tempo né então o que acontece é que a foto a a vinheta escolhida foi depois que o êmbolo entrou a partir daquele momento você não vê os êmbolos você vê o splash subindo né esse comercial acabou ele tinha sido contratado para 3 meses acabou adiando para um ano isso aí quando prorroga eu ganhava a mesma quantidade praticamente para a Nó agora eu vou mostrar é uma cena em real que é a câmera amadora que meu assistente fez eu queria travar isso bom travei é vocês podem ver lá em cima que tem os êmbolos lá em cima esse é uma variação dos outros eu fiz dois três tipos de êmbolos é nesse caso aqui foi o primeiro tanto é que está tudo limpinho está vendo as latas estão cheias de tinta o rebatedor está limpinho não tinha nada aí pode soltar para a primeira cena e pessoal do estúdio se diverte então vocês viram a bagunça que era aqui olha olha a sujeira toda você tem o que protegendo a lente aí a câmera a câmera estava estava mais longe com a lente mais distante longa lente mais longa né e a câmera estava protegida sabe quanto que eu eu paguei de aluguel nessa nessa câmera 10 mil reais só de aluguel da câmera por um dia aí a pessoa ainda quer que seja barato pois é iluminação tudo foram milhares de reais para isso então isso agora tem mais uma cena desse tipo tem que celebrar né gente isso aí já tem sujeira aí é isso aí gente obrigado pela atenção e pela paciência comigo e se vocês quiserem fazer perguntas fique à vontade foi assim uma aula né com aqui vocês já perceberam que a gente acompanha bastante tempo todos nós e vendo assim essa esse making of entendendo como você trabalhou uma foto como o Todd disse que ele gostava tanto dessa foto mas não imaginava como você tinha feito então pra gente eu pelo menos eu aprendi muito hoje muito bom com o que você passou eu fico feliz eu e assim uma coisa assim que eu achei muito bom muito bom da participação do Tony é que ele não tem não tem segredo pra esconder ele falou tudo como foi feito entendeu então parabéns 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 e obrigado pela participação obrigado mas quando eu comecei com a fotografia uns 50 anos atrás fotógrafo nenhum revelava o segredo então às vezes você perguntava uma coisa ele dava uma resposta errada por verdade eu faço questão de dizer tudo que eu sei você sabe você sabe que assim o Todd tanto o Todd como o Diego você agora vocês são muito generosos porque vocês compartilham tudo o que vocês sabem se a pessoa pergunta vocês respondem mesmo não fica falando assim ah isso depois eu vejo ou dá uma pergunta uma resposta meio evasiva então vocês explicam como foi feito pra facilitar pra pessoa tentar se motivar a fazer também né eu acho que isso é eu respondo todo mundo no Instagram que me perguntam o que foi que eu usei como foi que eu fiz tudo isso me faz lembrar um criativo que eu conheci lá em Nova York aliás aliás o cara era o diretor de criação do Black Book ele dizia o seguinte quando você ensina quando você deixa de fazer segredo do que você sabe fazer surge uma nova ideia que supera a anterior então todas as vezes que eu estou ensinando eu estou aprendendo outra coisa é o a minha mente meu cérebro dá lugar é como se isso está resolvido esse eu já fiz agora o que eu vou fazer qual vai ser o próximo muitas vezes até até intelectualizar um processo ajuda a gente desenvolver o melhor exatamente no processo de explicar alguma coisa a gente encontra novas respostas já me aconteceu muitas vezes isso e quem segura fica preso naquilo eu não conhecia eu só conhecia Tony genérico através das redes sociais e eu mandei uma mensagem para ele Tony estou querendo comprar um gotejador o que você acha está aqui foi coisa de foi indicação de Tony nunca usei porque faltou paciência para configurar a paciência é muito grande para configurar para as gotas coincidirem mandei até um e-mail para o fabricante ele me deu falar em paciência Tony eu me lembrei de um caso nas colisões de gotas quando eu dava o workshop teve uma das minhas alunas que ela aprendeu e gostou tanto que ela se ocupava tanto com isso que ela dispensou a terapeuta dela está na caixa ainda aqui opa é o stop shot é não é aquele o que você indicou o 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 estou surgindo cada dia surge um diferente a pena que aqui no Brasil é tão difícil mas é só o fato de vocês a gente está aqui né passando toda essa informação já mostra que a gente tem tem boas intenções né não quer esconder o que a gente conhece o que o o que a gente aprendeu e compartilhar isso eu acho que isso faz bem né compartilhar as coisas né para para as pessoas para mim sempre fez para mim para mim faz sentido acho que guardar a informação acaba como eu digo acaba apodrecendo então passar para frente é um egoísmo inútil é a única coisa que eu tenho uma certa reserva aqui no Brasil com alguns fotógrafos é que bom você já me ouviu talvez alguma vez nas palestras que os fotógrafos brasileiros tem certa prurito em falar em dinheiro de quanto cobram sim e isso tem sido muito ruim para o mercado é isso é uma discussão bem complicada viu é porque não é só aqui não lá fora não eu sei mas você sabe que isso tem trazido problemas seríssimos ao mercado porque não sei disso já o antigamente antigamente na nossa época quem trabalhou de assistente dos grandes fotógrafos todo mundo alguma vez deu uma olhada na papelada do fotógrafo para ver quanto ele cobrava pelos trabalhos né a gente quem é assistente estava no estúdio o tempo todo e tinha acesso a essas coisas e olhava então tinha uma noção de quanto custava uma foto essa rapazinha que entrou há dez anos no mercado por conta das câmeras digitais o acesso a equipamentos não passaram por esse processo e a grande maioria não tinha a menor ideia de quanto custava uma foto eu fiz um teste uma vez quando eu dava aula na Reguardaia eu perguntei para os alunos quanto eles achavam que custava uma foto de um carro para um lançamento de um carro a média na época eu lembro estava em torno de 35 mil reais uma foto de campanha de carro os alunos o que mais chutou mais alto chutou 2.500 quando eu disse quanto se cobrava no mercado os caras não entendiam no número eu acho que é um absurdo então eu falei bom porque é muito complicado fazer uma foto de um carro precisa de muitas coisas a infraestrutura e em palestras eu tive até algumas discussões com alguns palestrantes para falar cara falemos do dinheiro porque é uma forma de que todo mundo entenda os valores porque as pessoas vão começar a orçar sem critério isso é uma discussão muito complicada foi a vida toda por isso que se formou uniões de fotógrafos como Abrafoto por exemplo eu fui presidente do Abrafoto por seis anos então eu vivi isso na carne a gente lutava muito por valores é para ter tabelas na Argentina também estava a FAP tinha uma associação de fotógrafos profissionais a FAP que eu chamava uma coisa assim existia uma tabela de preços bom para capa de revista uma foto X vai ter um custo mais custo de produção a gente tinha uma noção e o que eu sinto é que por exemplo fotografia de joias hoje eu recei 300 reais uma foto de uma joia que dá um trabalho danado o cliente não paga a netizia mas tem gente que faz por 50 é então eu digo leve mande mande para fazer mas digo ninguém entende que quantas horas leva a fazer uma foto correta então o cara que cobra 50 reais uma foto em seis meses ou um ano o cara não consegue nem trocar o equipamento mas ele não mas até aí digamos cobrou e estabeleceu um preço de mercado que não serve nem para ele eu acho que é uma responsabilidade nossa também dizer gente por esses valores não dá para manter um processo funcionando e acho que é uma responsabilidade dos fotógrafos eu por exemplo quando sempre alguém me liga Diego quanto estão cobrando olha eu cobro x a minha diária é de 3.500 reais por dia para foto de culinária eu digo quanto eu cobro porque é uma forma de colocar um parâmetro no mercado eu acho eu acho que isso é importante o problema é que vem alguém que quer fazer quer ser fotógrafo e ele não tem nada a perder se ele cobrar mais barato que você tudo bem mas ele sabe ele acaba com o mercado mas vai fazer mais barato sabe onde está o problema é que o que eu sinto é se ele sabe que eu cobro 3.500 e ele diz vou cobrar mil tudo bem ele é consciente que ele está cobrando um terço do valor a questão é quando ele acha que mil é um bom preço porque ele não tem ideia de qual é o preço de mercado porque ele não fez investimento nem nada o que ele receber está no lucro pois é mas ele não consegue sobreviver ele não vai comprar equipamento não consegue comprar equipamento ficar atualizado ele não vai conseguir seguro de equipamento eu paguei esse mês mais de 1.500 reais só de seguro por 4 ou 5 coisas que tem assegurada bom é isso mas eu acho que é uma responsabilidade de todos também falar mais sobre valores não só de técnica eu acho que é importante sobretudo quando alguém faz uma live só sobre isso eu acho que seria por exemplo o fotógrafo de caçamento eles estão mais estabilizados eu não tenho a menor ideia porque eu não faço o caçamento eu não sei nem como se faz mas eu sei que a galera de caçamento sabem qual é o valor quanto cobra o Rick Arruda quanto cobra o cara da esquina as pessoas sabem quais são os valores que se manejam dentro do mercado isso também estabelece parâmetros falar em próxima live o Eve tem uma pessoa que está online aqui que tem um trabalho muito bom que poderia fazer uma boa parceria olha só eu vou fazer eu vou fazer um convite eu vou fazer um convite casamento ao vivo o cara pode até legal o cara vai dizer o cara não olha isso era só um pouquinho o Todd o Tony eu já coloquei essas informações lá no chat pode pode fechar essa parte ou encerrar o encerrar o compartilhamento da tela eu já coloquei eu já coloquei essas informações lá no chat tá bom obrigado fala Todd enquanto é só encerrar o compartilhamento que é lá em cima lá em cima Tony stop share isso tá bom no próprio aplicativo do que você está usando desktop né tá bom eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade não mas a gente não vai encerrar com você não você vai só pra fechar aqui porque a gente está conversando e a gente vê todo você pronto agora foi aproveitando a oportunidade assim vou vou fazer um risco fazer um convite a pessoa que a pessoa tá negando né aquele convite casamento ao vivo que o outro faz não não é aquele convite casamento ao vivo que o outro faz não não quer não aí tem tem uma pessoa aqui que tem um trabalho muito bom de fotografia de culinária que eu acho que ele podia fazer uma próxima ou uma próxima ou uma segunda a gente programa aí junto com junto com o Rousseau que que também tem um trabalho fantástico de 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 fotografia culinária que tá ele tá aqui online é talher fotografia né vamos ver se ele responde aí esse convite aí se ele aceita aí ele falar que não falar que não vou morrer de vergonha ele é ele é nordestino também morou um tempo aqui também nos Estados Unidos também passou um tempo aqui né ah legal vamos esperar que de repente ele responde mas assim é o Tony muito 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 bom sua apresentação obrigado que todo mundo que assistiu ou que vai assistir ainda esse trabalho que a gente fez aqui vai aprender muito vai acompanhar você no YouTube vai acompanhar no seu Instagram o seu site também você coloca muitas informações para as pessoas te seguirem eu acho que isso é bem legal tá bem simples de entender né então eu acho meu novo Instagram desculpa de interromper mas meu novo Instagram que é beleza ameaçada que é um projeto interessante que eu estou fazendo ok nós vamos falar um pouquinho disso o Todd você falou que ia compartilhar uma imagem que era mais ou menos parecida com a do Tony você tem ela aí então depois de depois de mostrar as fotos dele eu não tenho nem coragem de mostrar as minhas né mas assim eu eu fiz um curso de splash com um clício né e eu fazia só assim de brincadeira mesmo para gostar e nunca me aprofundei fiz assim na minha vida inteira fiz uns sei lá uns seis ou dez brincando ainda lembro que uma vez eu estava no São João sabe o que é São João né não sei o que fazer em casa aí eu digo ah vou ficar brincando aqui e fiz deixa eu compartilhar aqui a tela aqui cadê vocês estão vendo aí sim então esse aqui não é um splash esse aqui não é um splash de água não mas acaba sendo acaba sendo um splash também né porque é a captura de um momento essa foto essa foto essa foto foi o seguinte é você eu acho que vocês conhecem a Lerquise né que é mestre no Photoshop e ele tinha uma revista só sobre Photoshop e ele fez essa foto em três etapas ele fez o fósforo fez o fogo e fez a fumaça e montou e mostrou na revista como é que tinha essa montagem eu olhei assim eu disse eu vou fazendo um clique só pra ver focando a minha função é trabalhar com Photoshop aí eu peguei fiz um teste eu estava no estúdio fotografando a modelo quando acabou eu chamei o maquiador prendi prendi o fósforo na ponta do tripé eu fiz eu acho que uns seis cliques esse foi o primeiro que deu certo foi no primeiro aí eu tenho algumas fotos de splash brincando em casa sem equipamento nenhum de também assim de mais deixa eu dar aqui um deixa eu dar aqui um um full screen aí tem essa daí dos morancos aí né que não se compara nada com a coisa vou passar logo porque senão vou ficar morrendo de vergonha aqui depois de ver tem essa que eu fiz essa taça essa aqui foi a primeira brincando essa aqui foi a primeira que eu tinha acabado de fabricar o equipamentozinho que dispara automaticamente eu mesmo fabriquei né as traquitanas é isso essa aqui é que eu falei aquela que era tem outra que é parecida também com a mesma coisa que é o morango cai na cai na colher na colher essa aí essa aí eu vacilei feio que eu botei uma colher de eu botei uma colher de pegar sorvete né era porque eu fazia só pra brincar fazia só pra mim é teste né tem que aprender ah essa daqui antes de eu passar essa daqui eu recebi eu recebi um cliente que ele fotografava ou que ele fabricava ele era uma fábrica grande né eu acho nem sabia que isso existia que ele fabricava pano de prato e pano de chão e ele queria fazer o catálogo do pano de prato e dos panos de chão dele aí ele disse Todd eu quero uma foto conceitual pra cá eu digo como é que eu vou fazer uma foto conceitual de um pano de chão né como é que a pessoa faz uma foto né aí eu peguei eu digo ah splash joguei dentro do aquário pronto e esse aí é um pano de chão é um pano de chão isso aí que foi a capa do catálogo dele isso aqui é como como hoje não isso eu derrubei foi tudo aqui como hoje não era só splash e era só e era efeitos fotografia é uma coisa que todo mundo fica curioso pra saber esse tipo de de fotografia esse tipo de fotografia às vezes a pessoa até diz não não acredito que isso foi feito com uma lanterna sim foi feito com uma lanterna que é essa lanterninha aqui desse tamanho as coisas estão caindo aqui que é uma lanterna de foco então como o tema de hoje é falar sobre sobre efeitos na fotografia essa aqui também é a mesma coisa é só uma lanterna de foco eu vou passar bem rápido já não tomar o tempo de ninguém é isso aí era um negócio de pães aqui também é a mesma coisa eu fiz essa foto eu fiz essa foto do meu estúdio eu tinha esse sofá lá no estúdio sofá mais antigo e eu tentei repetir essa foto depois que eu fiz essa foto várias amigas pediram pra fazer e eu nunca consegui repetir por vários motivos ficava tremendo ela se mexia você sabe que precisa de uma longa exposição tudinho aí eu fui convidado não sei se você sabe que existe aqui talvez Tony saiba que existe aqui o Arte Basel que é o maior evento de arte do mundo e durante a semana do Arte Basel eu fui convidado pra fazer uma performance ao vivo numa galeria aí eu disse eu vou aceitar o desafio eu vou fazer um light paint que é o nome dessa técnica e aí eu pluguei a câmera direto numa TV gigante então tudo que eu via todo mundo tava vendo aí eu me benzinho e começar eu vou clicar aí ainda bem eu fiz acho que seis apresentações durante galeria lotada eu mandava apagar na hora que era da apresentação eu mandava apagar as luzes todinhas pro carro que eu precisava disso e aí o pessoal ficava quando a foto depois de uns 30 segundos de expulsão que fosse que a foto ficava pronta que aparecia no telão assim o pessoal fazia uau aí é aqui isso aqui foi ao vivo durante um durante a a semana do art base isso aqui também foi na mesma na mesma sequência tudo isso só com esta lanterna aqui você fez com a lanterna esse light paint com essa lanterna você fez esse light paint com essa lanterna ou essa aqui eu tenho eu tenho uma outra maior mas eu nunca usei essa aqui já já comprei pra viajar com ela na verdade pra iluminar não era a pessoa iluminar uma montanha mas nunca nem usei que aí é pesado pra viajar mas talvez a intensidade dessa lanterna maior não dê esse efeito né é não a lanterna maior não é tão boa pra isso não porque o foco dela não é tão preciso mas ela tem mais potência pra poder digamos iluminar a montanha o Todd você sabe tem um gringo que faz fotografia de natureza com linterna e o que ele faz é usar um cano de PVC então coloca a linterna na ponta de um cano de um metro ah qualquer lanterna então vira um foco então é ela consegue controlar bem mais o foco porra boa ideia é muito mais fácil levar um cano de PVC no viagem é legal eu já compro na viagem mais uma traquitã já compro na viagem já deixo largado lá o cano que eu não preciso trazer é um pedaço de cano que entra na ponta da linterna então ele afina e você aponta muito mais e eu tenho uma bem potente só que ela é de LED eu não gosto muito da cor do LED mas eu posso colocar um gel alguma coisa nela vou tentar vou postar essa foto e vou dizer que a dica foi sua essa foto aqui aí foto tem coisa de gente doida aí o pessoal pergunta bem assim Todd qual foi a foto que você mais assim que você mais achou assim que você mais gosta de uma panela por que de uma panela porque isso aqui foi um desafio meu de fotografar tanto o Tony quanto o Diego fotografa inox e sabe a dificuldade que é fotografar o inox então nessa foto aí eu tive que eu vou até fazer aspas aqui esconder as luzes e me esconder mas eu estou nessa foto tem que fazer mágica né tem que fazer mágica para não aparecer no reflexivo o estúdio está todo preto eu me vesti de preto e eu estou aqui nesse meio essa faixa do meio que estou aí no meio mas isso aí eram coisas que eu fazia para mim com desafio para mim mesmo isso aqui foi uma brincadeira não brincadeira na verdade foi uma campanha que a gente tentou vender e não deu certo isso é coisa de photoshop eu peguei uma garrafa pet congelei a garrafa pet fiz essa foto desse amigo meu que era surfista profissional e aí a gente tentou vender para uma marca a marca não é essa a gente colocou depois só isso aí só para não perder o layout mas isso aí nesse caso aqui é tudo photoshop a gente fez a foto no estúdio foi tudo montado lá para o meu assistente e a gente criou esse título aí deixa o frio do lado de fora porque a roupa de borracha protege do frio com sombras que é um equipamento que ele gera essas sombras que você põe na frente do flash ele faz as sombras que você quiser eu usei uma única vez só estou doido para usar de novo para uma próxima oportunidade e aqui é uma série que eu tenho que é uma série de projeção que eu chamo ela de second skin que é segunda pele aqui já usei bastante já fiz refis essa série várias vezes e aqui é uma das últimas que eu publiquei agora que é a pele pintada de preto com maquiagem e esse essa tinta dourada na verdade isso é uma mistura de purpurina com mel caro o caro famoso caro é o mel caro daqui ele é um pouco mais transparente do que o mel caro tem os dois tem os dois é mais dente eu nunca fui para os Estados Unidos mas tem um caro cristal e um caro normal é justamente eu sei porque o caro cristal eu recomendo eu estudando da outra vez para fazer sorvete falso que é feito com banha caro e açúcar de confeiteiro para fazer o sorvete branco utilizam o caro cristalino pronto eu comprei esse cristalino para poder fazer para poder ter essa textura aí é é bem legal e aqui foi na mesma série a gente aproveitou já está já está maquiada mesmo mede aí é glita na cara da modelo aí e para a gente terminar a série e o e o batom é a mesma coisa é purpurina com óleo e a gente aproveitou e as modelos entram nessa nessa brincadeira coitada aquela minha da banheira eu fiz as fotos eu fiz as fotos dela em julho até hoje ela me manda mensagem diz que quando passa o cotonete sai glito do grito dela olha só eu fiz em julho hoje a gente está em dezembro e essa aqui é viagem mesmo a gente pintou a modelo e vamos vamos colocar esse zíper aí eu passei numa loja que vende coisa de que vende coisa de de roupa né de coisa eu vou comprar eu comprei um monte de zíper aí a pessoa não imagina para que eu estou comprando um monte de zíper pois é pronto agora com o seu Diego Rousseau eu não separei nada na verdade eu vou deixa eu compartilhar tá aí? sim eu tenho duas eu vou com muita com muita pedido de desculpas eu vou compartilhar duas fotos de splash que eu fiz ao melhor acompanhando um pouco a lógica de de Tony é uma montagem e tudo feito sem sensor sem nada tudo na unha mesmo bem toscamente na unha de mergulho né foi mais possível e aí tem um truquinho aí as bolhas eu passei uma mangueirinha e fui assoprando e clicando para fazer umas bolhas que depois eu roubei e coloquei e depois tem essa outra foto que eu particularmente gosto deixa eu só fechar essa aqui essa aqui tem uma foto que eu fiz que são quatro splashes também feitos na mão e o interessante é que nenhuma das garrafas foi aberta na verdade as garrafas foram fotografadas fechadas e é tudo corta e cola digamos tudo feitos os jatos de vinho fotografados e eu fiz até fiz essa foto depois na Educar uma vez ao vivo e a gente refez os splashes digamos que eu chamo de splashes cada jogada cada jogada dessas e os jorros esses e até foi muito assim um, dois, três vai um, dois, três e saíram todos no máximo duas vezes cada jogada e tudo feito também como você colocou uma garrafa sobre a outra como você é mais fácil de tudo é um pau de bassoura com cola quente ei gente tem um comentário no chat aí de Regina Santana dizendo que o noivo aceitou o noivo não o noivo não a noiva ele foi um noivo quem quer vencer a noiva sou eu no caso então marco a próxima e já com o Diego para a gente falar sobre fotografia de comida tá certo já está marcado vamos lá com a sua data vamos lá Diego desculpa atrapalhar só porque eu li aqui eu ri de marco quando ela escreveu isso como que eu saio daqui agora Thalé Thalé é uma palavra masculina ou feminina? Qual? Thalé eu acho que é feminina então é a noiva mesmo viu? então é a noiva Thalé é que a gente fala como que eu saio aqui do compartilhamento? lá em cima stop share ao lado da linha verde na parte superior não estou conseguindo eu tenho tudo verde não aparece nada aparecem vocês silenciar em cima lá em cima lá em cima do zoom aí você mexe no mouse aí aparece aparece lá em cima aparece nada aparece um negócio vermelho assim para você fazer isso pior que não você está no zoom? mexa no mouse no zoom no zoom não estou no zoom ai meu Deus esses argentinos aí não agora aparece pronto já tirei você ah obrigado não estava aparecendo nada não estava entrando é que às vezes tem que mexer o mouse um pouquinho que aí ele aparece a informação não fica escondido bom tudo bem mas é isso eu fotografo mas não sei essas coisas não lidam muito a gente aprende eu também é a primeira vez que a gente está fazendo através do youtube foi um pouquinho difícil a gente perdoa você você é argentino a gente perdoa você vai com a camisa da argentina aí hoje homenagem que ele está fazendo é que triste bom gente acho que a gente já está aqui há mais de duas horas há duas horas um papo bom um papo bom com gente importante interessante sempre é bom então vai se deixar a gente vai ficando sempre é bom ouvir o Tony com seus conhecimentos suas técnicas e suas imagens sempre são uma referência para todos nós sempre quando a gente tem que fazer alguma coisa parecida sempre invoca o espírito do Tony para agora vou começar a ver de novo que eu vi as fotos de Tony no começo da minha carreira já era encantado vou voltar agora vou tentar tentar chegar pelo menos na metade do nível Tony faz a água dançar as gotas ele dançam é isso que é magia Tony não sei se você conhece um russo que mora em Los Angeles que chama Alex Koloskov já ouviu falar dele? ele mora lá em Los Angeles ou em Nova York agora? ele estava alguns anos atrás ele morava aqui no Brasil? não, não, não é um russo e foi da Rússia direto para Estados Unidos acho que mora em Los Angeles eu acho não conheço não é um cara é bem interessante eu vi algumas coisas de líquidos dele fotos de líquidos ele utiliza muito tinta e utiliza diferentes recipientes para jogar a tinta dependendo do formato do recipiente a tinta assume formas diferentes você também usa essa série? sim principalmente para o meu novo projeto de beleza ameaçada entendi ele é todo feito assim ah, legal eu uso recipientes diferentes para cada situação porque ele usava por exemplo um quadrado então cria como uma 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 fita digamos de tinta sim porque o líquido acompanha o o formato entendi é pelo formato então isso ajuda legal legal eu tenho assim umas umas 20 tractanas dessas você vai criando criando né bacana legal legal tem algumas eu nem uso mais quer falar um pouquinho do seu projeto da beleza ameaçada aí nós temos que falar um outro dia então está combinado gente um outro dia o Tony vem aqui para falar desse projeto que é muito legal e aí precisa de mais ou menos esse tempo também para a gente não precisa não não é bem mais simples mas o pessoal pergunta né não sim pergunta mas hoje nós falamos de muita coisa né de várias técnicas eu fugir eu fugir aqui 10 segundos aqui eu liguei a câmera porque eu fui buscar eu fui tentando achar no meu armário ali dois produtos para mostrar o Tony acabei não achando deixa para uma próxima uma próxima conversa eu não vou lembrar do nome não eu acho que é goma guá e o outro é xantan que também se mistura com os líquidos eu comprei os dois e nunca testei ainda não sei se você conhece acho que é goma guá alguma coisa assim eu vou achar depois eu lhe mando não sei depois eu lhe mando tem tanta coisa tanta coisa é para deixar a água mais leitosa sabe eu fui colocando na banheira para fazer um teste uma vez eu quase entupo a banheira todo dia quase que a água não desce mais entupiu tudo o leite é melhor eu nunca usei não já ouvi falar muito o pessoal usa para para esses sensores esse que você comprou que é o gotejador eletrônico e aí você muda a viscosidade da água e aí você consegue efeitos diferentes ah certo mas aí isso eu 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 prefiro os efeitos físicos efeitos químicos eu já não gosto muito não porque quando você diz que bota o leite para mudar a textura eu queria colocar na água para mudar a textura da água para deixar a água mais viscosa sim ele muda só que para certos efeitos eu prefiro trabalhar no natural entendi meu desafio sempre foi no natural então eu não gosto de alterar a química eu gosto de alterar a física de como eu faço entendi não a química é uma coisa pessoal entendi bom tá ótimo então alguém tem mais alguma colocação para fazer sobre a live de hoje eu vou passar o contato de de talé fotografia para tu e aí a gente marca uma próxima live você já marcar agora com ele aí ele tá aí ele tá aí online aí beleza então aí quantas pessoas a gente tem nesse momento aqui acho que tem 13 só agora nós estamos estamos mais de duas horas é que tá duas horas já né a pessoa já cansou com 12 pessoas agora ficou alguma pergunta sem resposta aí alguma coisa tem não né acho que não né comentários gratidão agradecimentos né já nesse momento final aqui certo tá ótimo eu vou me encerrar por hoje Daniel Prato fotógrafo aqui lá do lado do nordeste também vamos encerrar então gente boa noite aí obrigado 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 quem esteve assistindo a gente nas redes sociais que participou Tony obrigado pela sua generosidade Todd Diego também que estiveram aqui Célia obrigado por quem assistiu a gente aí nas redes sociais e breve a gente volta com novos convidados valeu bom prazer se cuidem se cuidem e um bom fim de semana eu também tchau 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 tchau